Ei, admite, tá com saudade de mim, saudade do meu feio Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Roda aqui pro xandego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Roda aqui pro xandego Cidade inteira, sabe que você ainda me ama Você ainda me ama Cidade inteira, sabe que tu não tá pra ele me amar E não tá feito sem nada Pra cima, pequenica Pra cima, pequenica É um fantástico Para de se negar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Adiante a mim, dá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse treino na merenda fica tão feio, deixa alagrecer Bota logo pro seu treino Esse treino na merenda fica tão feio, deixa alagrecer Esse treino na merenda fica tão feio, deixa alagrecer A cidade inteira, sabem que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira, sabem que tu quer voltar pra minha cama Esse treino na merenda fica tão feio, deixa alagrecer A cidade inteira, sabem que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, ah, ah